Marca a morena que precisa escutar essa música, se liga aí É o VF apaixonado Se liga Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida inteira ou só um momento E quando eu tô contigo o mundo para Só seu sorriso me acalma, eu fico bem Não quero mais ninguém E o nosso beijo Despeça a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema O nosso beijo Despeça a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema Ela representa Olha o VF apaixonado Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida inteira ou só um momento E quando eu tô contigo o mundo para Só seu sorriso me acalma, eu fico bem Não quero mais ninguém Não quero mais ninguém E o nosso beijo Despeça a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema O nosso beijo O nosso beijo Despeça a legenda Eu sou doido por essa morena Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema Ela representa Olha o VF apaixonado O que essa merece estar no nosso CD promocional Comente aí Valeu